Dudley Moore, um pequeno gênio da engenharia. Se o Jeep não funcionar hoje, será graças a bestas como você. Eddie Murphy, escolhido para testar a mais nova arma do exército americano. Mas que droga de tanque! Desgraçado! Desgraçado! A melhor defesa é o ataque, um filme que antecipou e esculhambou a guerra do golpe. Mas não tem nada contra o Iraque! Eu amo o Iraque, gente! Supertela, hoje, 9h45 da noite. Tudo bem, imita o Michael Jackson! Quem te viu? Quem te vê? Record, 38 anos com você! Supertela, oferecimento Eagle GT mais 4 Goodyear, o pneu para pilotos de passeio. Biggen, a cor natural dos seus cabelos. Danone, sua dose diária de saúde. Mazarop, o maior comediante brasileiro, está mais vivo do que nunca na sua locadora. A Reserva Especial lança em vídeo Betão Roncaferro. Corra para a sua locadora para rir com o mais engraçado caipira do Brasil. E tem mais, sonhei com você, uma aventura com a dupla Milionário e José Rico. E Luar do Sertão, um filme com Tonico e Tinoco. Reserva Especial, o melhor do cinema brasileiro em vídeo. Telemarketing, 011-285-4696. Uma organização clandestina envolve Charlie Cass num jogo de gato e rato. Força Bruta, episódio inédito. Nesta quinta, 10h30 da noite. Quem te viu? Quem te vê? Record, 38 anos com você! Tchau, tchau!